E atenção que eu tenho notícias de primeira mão aqui na Sofá e Companhia. Você que está querendo comprar um colchão, aqueles de primeira linha, aqueles maravilhosos, estilo americano, inclusive... Uma loucura. As indústrias estão com os patos lotados. Nós negociamos, somos negociadores oficiais e somente na quinta, sexta, sábado e domingo, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14 de julho, nós vamos vender todo o estoque, são 28 mil colchões de molas maravilhosas, todas as medidas, todos os tamanhos, a um preço que ninguém nesse país vai conseguir concorrer com a gente. Eu, se fosse você, já avisaria a família inteira, os amigos, todo mundo está precisando comprar colchão com o preço que eles vão praticar aqui na Sofá e Companhia, só na loja do Shopping Lar Center, né? Não adianta vir antes, dia 11, 12, 13, 14, quinta, sexta, sábado e domingo, você tem encontro marcado com Sofá e Companhia. Loja 213 Lar Center Telefone 6222 3050 Precisando de colchão? Tem que vir pra cá.